E a Câmara Municipal de Goiânia realizou no último dia 4 uma sessão especial em comemoração aos 153 anos da Polícia Militar de Goiás. A sessão foi proposta pelo vereador Anselmo Pereira. Vereador, por que o senhor resolveu homenagear a BM novamente? A Câmara, além de homenagear a corporação, também faz destaques para vários policiais que no exercício de suas atividades dão exemplo a ser seguido. Ou seja, fazem da sua vida e da sua atividade profissional a defesa de todos nós dentro do município de Goiânia e do estado de Goiás. O senhor está homenageando também o Coronel Eloy, presidente da Fundação Tiradentes. A Fundação Tiradentes é dessas instituições dentro da corporação que enaltece e que realmente favorece a qualificação da Polícia Militar. É isso que é importante. Os organismos intra à Polícia Militar também merecem destaque pela sua atuação, pela vontade de qualificar e, acima de tudo, aprimorar as ações da Polícia em benefício da sociedade. Na ocasião, vários policiais militares foram homenageados. Dentre eles, o Tenente Coronel Mauro Ferreira Vilela, diretor administrativo da Fundação Tiradentes, e o Coronel Eloy, presidente da instituição. Coronel, como o senhor se sente recebendo essa homenagem da Câmara Municipal de Goiânia? Olha, eu... Ficou envaitecido, né? Por mais uma vez, está sendo homenageado pela Câmara Municipal de Goiânia. Agradecer ao vereador Anselmo, que é o autor dessa homenagem. Nosso amigo pessoal e um parceiro da Polícia Militar e também da Fundação Tiradentes. Isso mostra que a gente tem trabalhado aí em prol da família policial militar, no sentido de estar cuidando do policial e da família do policial. E essa homenagem também é um reflexo do trabalho que o senhor vem desempenhando à frente da Fundação Tiradentes. Perfeitamente. E é bom ressaltar que, ao falarmos dos benefícios para os policiais militares e cuidar do policial militar, quem ganha mais com isso é a sociedade, né? Que recebe um policial militar bem cuidado, bem tratado, zelado, né? Então, a sociedade é que ganha com isso. E, em decorrência disso, nós estamos aí sendo reconhecido o nosso serviço, o serviço de todos os profissionais que trabalham lá na Fundação Tiradentes, sendo reconhecido através da minha pessoa, com essa homenagem hoje aqui na Câmara Municipal. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa para os policiais militares do Estado de Goiás? Que continuemos de cabeça erguida, enfrentando os obstáculos que tivermos que enfrentar, lutando, desafiando o perigo e garantindo a segurança para a nossa sociedade. E o Comandante-Geral da PM Goiana, Coronel Raimundo Nonato, agradeceu o apoio irrestrito da Câmara Municipal de Goiânia por esse reconhecimento de seus integrantes. Comandante, como o senhor vê essa homenagem da Câmara Municipal à Polícia Militar de Goiás? Recebemos com muita satisfação, temos a noção de que isso significa um reconhecimento do trabalho que a Polícia Militar presta na capital do nosso Estado. Recebemos com muito orgulho, porque entendemos que essa homenagem vem de uma instituição respeitada no nosso município e queremos, inclusive, aproveitar oportunidades para estender os nossos cumprimentos a todos os policiais militares que estão sendo homenageados também nessa oportunidade. A Polícia Militar do Estado de Goiás é dona de uma história que a dignifica. E com isso, é motivo de orgulho para a sociedade goiana que com ela convive. Presidente, essa homenagem mostra que a Câmara Municipal de Goiânia é parceira da Polícia Militar? Não só como tem um respeito enorme. A Polícia Militar do Estado de Goiás é uma história, é um exemplo e veja bem que é um Estado pacífico, um Estado tranquilo, exatamente porque tem uma polícia ordeira, organizada e hoje a Câmara Municipal presta essa homenagem nos seus 153 anos de vida e espera que aqui agora nós façamos justiça a quem todos os dias nos defende. E como o senhor avalia o trabalho da Polícia Militar em Goiânia? Para mim, nota 10, porque são homens que enfrentam o crime, são homens que estão na rua, saem de casa e não sabem se voltam, então merecem o nosso respeito. E quem falou com a nossa equipe em nome dos homenageados foi o Sargento Gilberto, presidente da ACS. Gilberto, como você se sente sendo homenageado pela Câmara Municipal de Goiânia? Olha, eu me sinto muito feliz, muito honrado, porque eu confesso que eu tenho, vou fazer, estou com quatro mandatos lá na Associação de Cabo Soldado e pela primeira vez eu estou sendo homenageado aqui na Câmara Municipal. Então, fico muito feliz, muito satisfeito, sabendo que tem vereadores que realmente têm compromisso com a sociedade e também têm compromisso com a própria Polícia Militar. Hoje, aproveitando essa oportunidade que está sendo comemorada, que é o aniversário da Polícia Militar de 153 anos, a gente recebeu o convite do Anselmo Pereira fazendo uma homenagem a nós enquanto presidente de entidade. Então, o que eu tenho é agradecer o Anselmo Pereira por tudo que tem feito pela sociedade, pela Polícia Militar e de uma forma muito especial, ao lembrar da nossa pessoa, a gente fica feliz. É um mérito que ele está dando para o presidente da Associação de Cabo Soldado, que esse mérito eu quero dividir com toda a Polícia Militar e minha família. O maior patrimônio da PM Goiana é a confiança que transmite a quem a ela recorre, fruto de um trabalho intenso, árduo e competente. A Jor, recentemente o senhor homenageou vários policiais militares e agora prestigiando mais essa homenagem à Polícia Militar do Estado de Goiás? Exatamente. A homenagem à Polícia Militar nunca é demais. A Polícia Militar merece. Ela tem uma contribuição muito grande aqui na construção de Goiás, no trabalho pela sua história, pela preservação da sua cultura. Enfim, em todos os momentos, especialmente de Goiânia, nesse caso aqui a Câmara Municipal que faz essa homenagem, a Polícia Militar esteve presente. Foi, com certeza, a instituição que primeiro aqui chegou, né, e ocupando aqui todo o espaço e prestando aqui um bom serviço para a garantia da segurança pública aqui de todos os goianenses. Essa homenagem é um reconhecimento ímpar na vida de cada policial militar que se dedica integralmente à causa da segurança pública em Goiás. E tem nesse gesto da Câmara Municipal de Goiânia um aspecto motivador em sua vida profissional. Como o senhor vê essa homenagem da Câmara Municipal de Goiânia à Polícia Militar de Goiás? Eu vejo como aquela frase que nós estamos vendo nos últimos dias, que eu confio na PM Goiana. E nossa PM Goiana é um exemplo para todo o país. Hoje eu classificaria a nossa PM como a primeira de todo o país, nosso país que é o Brasil, e classifico que tem os melhores homens hoje no comando. E diria que a Câmara Municipal se sente honrada de tê-los aqui conosco nessa noite e dizer que é um privilégio, porque mais uma homenagem como essa, hoje 153 anos que a PM está completando, e mais um ano de festividade, um ano de alegria, e espero aí que todos os goianenses também entendam também que a PM Goiana merece todo o nosso apoio. Isso mostra que a Polícia Militar está no caminho certo. Não só está, como sempre esteve. Na frente, a PM Goiana é um exemplo a todas as PMs de todo o país, e na frente, um grande líder também, que é o nosso governador Marconi Perilo. Em 28 de julho de 2011, ao completar 153 anos de existência, a PM Goiana disciplinada e dinâmica protagoniza a importante página na história da civilização do nosso estado. Parabéns a todos os homenageados. E nunca se esqueça, é a Fundação Tira Dentes promovendo o bem-estar do policial militar e família.